Olá pessoal do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Estamos na nossa aula sobre demonstrative pronouns. Eu peço que todos vocês abram o livro de vocês na página 24, que a gente já vai começar, tá bom? Pessoal, a primeira questão diz assim, listen to the family descriptions again, ouça as descrições das famílias novamente, and underline the correct options to complete the sentences, e sublinhe a opção correta para completar as sentenças, ok? Então, número um, tem aí this e that em negrito, que são essas palavras mais fortes aí, bem pretas. Só é para sublinhar, passar um traço embaixo das que eu falar. Se eu falar this, você passa no this, that, você sublinhe o that. Então, vamos lá. This is my family. They are my father, my mother, my grandparents, and me. Então, você só sublinhe o this, tá gente? Oh, and that's our Christmas tree in the back. That's, ok? Dois. This is my husband, and this, and these are my daughter and my son. Próximo. This, these are my children, and this is my wife, ok? Gente, esses são do this e do this, a diferença é só isso, esse prolongamento, ok? Então, vamos lá. Gente, aí eu coloquei esse slide aqui, se você não conseguiu acompanhar direitinho o slide passado, aqui já é correção, tá bom? Então, sublinhos que foram feitos. Se precisar, você repita o slide anterior, volta o vídeo e ouça novamente, tá bom? Vamos continuar. Pessoal, a segunda questão é assim, fala assim, check the sentences above and the photos on pages, on page 23, and decide how to complete the table using the words this, that, and this, ok? Repare que, perceba aí que esse último this é mais fechadinho, tá? Então, cheque as sentenças acima, e as fotos na página 23, e decida como completar as tabelas usando as palavras this, that, and this, ok? Então, aí tem a tabelinha que já tá preenchido com those, ok? Que é aqueles ou aquelas, plural, e usados para quando você está distante, longe do falante, ok? Então, gente, vamos lá. Vamos ver se vocês lembram aí. No próximo slide, já tá o quadrinho completo com a resposta. Se você não fez ainda, pare esse slide para continuar, ok? Então, olha só. Gente, para perto do falante, singular, você usa this. Ainda no singular, se você quer falar para algo que está longe de você, use that. Se você quer se referir a alguém ou algo que está perto de você, só que são várias coisas, pessoas ou objetos, você usa this. E, para coisas que estão longe ou pessoas que estão longe, those, ok? Espero que vocês tenham acertado, gente. Pessoal, aí vamos aqui para activities, na página 24, continuando a correção. Primeira questão fala assim, Complete the sentences with the correct demonstrative pronoun. Complete as sentenças com o correto pronome demonstrativo. Gente, essa questão é maravilhosa, porque quem não entendeu até agora vai entender, ok? Lembre-se que, para responder essa questão, a gente tem que traduzir para saber do que a questão está falando, ok? E tem que entender o local onde está acontecendo, se está falando de uma coisa ou um objeto só. Tem que entender a distância, ok? Então, vamos lá. A primeira questão, a primeira alternativa é a letra A. E fala assim, Poster on the wall is very pretty. Então, o post, post na parede é muito bonito. Post é tipo aquelas fotos impressas. Você imprime as fotos e coloca na parede, tipo de algum famoso, de uma banda, ok? Então, post, o post na parede é muito bonito. Está falando de quantos posts, gente? Um só, um só. Mas eu posso estar, por exemplo, a parede está aqui. Eu posso estar perto da parede, perto do post, ou eu posso estar longe. Então, nessa alternativa, eu posso usar tanto o this quanto o that. Eu posso, eu poderia usar nessa alternativa o this ou those. Jamais, gente, porque elas são para plural, ok? Somente, para singular, somente o this e o that. Então, nessa alternativa, se você colocou um dos dois, está correto. Mas, para ficar mais explicativo ainda, coloque os dois, porque aí você não vai ter... Fica mais fácil de você, na hora de você estudar, você entender que tanto um quanto o outro podem ser usados, tá bom? Letra B. Gente, minha irmã, eu estou falando de minha irmã, uma pessoa só, não estou falando minhas irmãs. Estou falando minha irmã. Já sabemos que nós só podemos usar os pronomes demonstrativos que se referem a singular, ok? Minha irmã, ela pode estar perto de mim ou longe de mim. Eu posso falar assim, this is my sister, essa é a minha irmã. Ou então, minha irmã pode estar com lá, e eu estou dizendo, oh, that is my sister, aquela é minha irmã. Então, nessa também, você pode usar tanto o this quanto o that, porque eles são usados para singular. Como na alternativa não está falando assim, não está dando uma noção de espaço, então, pode ser usado tanto o this quanto o that, ok? Letra C. Trees in my grandma's house are beautiful. Então, fica assim a tradução. Árvores na casa da minha avó são bonitas. A frase está dando a entender que eu não estou na casa da minha avó. É assim, ó. Árvores na casa da minha avó são bonitas. Então, preste atenção. Árvores, plural. Para plural, eu só posso usar this, t-h-e-s-e, ou those, t-h-o-s-e, ok? Sim, mas as árvores estão na casa da minha avó. Então, elas estão distante de mim. Para distância, você usa o que, gente? Those, ok? Those. Então, coloque aí o those, tá? T-h-o-s-e. Porque aquela, fica assim, aquelas árvores na casa da minha avó são bonitas. Aquelas árvores, não essas árvores. Se não, eu vou estar perto das árvores e eu estaria na casa da minha avó. Só que está dando referência que é na casa da minha avó. Não é na minha casa. E também não está falando que eu estou perto dessas árvores. Está dando a entender, né, gente? Está longe. Então, letra D. Dog. Dog, vocês sabem o que é. Cachorro. Dog is always with me. Cachorro está. Que is é ser ou está, né, gente? Verbo to be. Cachorro está sempre comigo. Se ele está sempre comigo, ok. Ele está sempre comigo, certo? Quantos cachorros são? Dog. Está falando de um cachorro. Não está falando dogs. Não tem S para indicar plural. Então, eu só posso usar os demonstrativos específicos para singular, ok? Tá, o cachorro está sempre comigo. Mas o cachorro pode estar aqui, coladinho em mim. Ou ele pode estar ali mais na rua. Ele me segue para todo lugar. Mas ele pode estar, assim, um pouco distante, ali no poste. Algum coisa do tipo. Então, nessa questão, você pode usar tanto o this quanto o that, ok? Que são usados para singular. O this, se o cachorro estiver perto de mim. E o that, se ele estiver longe. Então, qualquer um dos dois pode ser usado. Tá bom, pessoal? Vamos passar para o próximo slide. Aqui, gente, tem a letra E. I show. Significa eu mostro. Family photos to everyone. Ok. Family photos to everyone. Eu mostro fotos da família para todo mundo. Ficaria como, gente? Fotos, tá no plural. Não tá falando de uma foto só. Tá falando fotos da família. Então, tá plural. Eu vou usar o quê? These or those. Gente, eu posso dizer assim. Eu mostro. Gente, eu mostro essas fotos da família para todo mundo. Ou eu mostro aquelas fotos da família para todo mundo. Não pode? Então, aí vai tanto o this, mais prolongado, T-H-E-S-E, ou o T-H-O-S-E, que é o those, ok? Então, os dois. Que os dois são para plural. E as fotos da família podem estar tanto perto de quem está falando quanto longe. Não especificou aí, certo, gente? Ok. A letra F é assim. Está assim. Is my favorite book. É meu livro favorito. Quantos livros, gente? Tá falando de um livro só, né? Não tá falando books. Ou two books. Three books. Tá falando book. Quando fala book, tá dizendo que é singular. Então, eu só tenho duas opções. Ou this ou that. Aí tá falando assim. É meu livro favorito. O livro pode estar tanto perto de mim, aqui comigo, ó. Eu segurando. Ou pode estar ali na mesa, distante. Então, eu posso usar tanto o this quanto o that. Tá bom, gente? Pode ser this is my favorite book. Ou that is my favorite book. Esse é o meu livro favorito. Ou aquele é o meu livro favorito. Eu posso estar só apontando. Ok, gente? Letra G. Girls are my best friends. Garotas ou meninas são minhas melhores amigas. Garotas. Plural. Eu só tenho duas opções do plural. O these ou those. Ok, gente? Então, eu posso... Essas meninas, elas podem estar perto de mim, as meninas, né? Eu posso estar falando, ó, essas meninas aqui, elas são minhas melhores amigas. Ou eu posso estar aqui com minha avó, por exemplo. Vó, ó, aquelas meninas lá são minhas melhores amigas. Então, eu posso usar tanto o this, mais prolongado, quanto o those, ok? Usados para plural. Óculos de sol, certo? H. Sunglasses are very expensive. Sunglasses, óculos de sol, are, são... Are já está indicando plural, né, gente? São muito caros. Então, eu posso estar falando... Já estou falando aqui que são sunglasses. Então, são óculos de sol. Esses óculos de sol, ou aqueles óculos de sol, o que que está especificando... O que que está especificando, gente? Se eu vou usar plural ou singular. Ó, sunglasses, tá no plural. São óculos de sol e o are também. A-R-E. Fair to be para plural. Então, gente, se é plural, eu só tenho duas opções. These ou those. Então, eu posso estar segurando aqui, olha. Esse óculos, esse óculos aqui, esses óculos são muito caros. Ou então, eu posso estar falando, aqueles óculos são muito caros. Então, eu posso usar, nesse caso também, tanto o this quanto o those, tá bom, gente? Beleza? Pessoal, aqui na segunda questão, fala assim... Circle the pronouns that correctly substitute the underlined words. Então, circule os pronomes que substituem corretamente as palavras sublinhadas, certo? Por exemplo, letra A. Mike and Jack are happy. Mike and Jack are happy. Então, o Mike e o Jack são felizes. Gente, aí você olha aí pra frente. Olha aí pra frente. Eu vou sublinhar pra você me acompanhar aqui. Tá de amarelo. Se eu fosse falar deles dois, do Mike e do Jack, eu falaria... You are happy, que significa vocês são felizes. We are happy, nós somos felizes. Ou they are happy, eles são felizes. Gente, acertou quem disse eles são felizes? Nós estamos fazendo referência ao Mike e o Jack, ok? Nós estamos falando deles. Então, eles são felizes. Tão entendendo? Então, circula aí o they, ok, gente? Pra ficar they are happy. Letra B. Olha só, presta atenção. Mike and I are friends. Mike and I are friends. Então, o Mike e eu somos amigos. Somos amigos. Fica como, gente? Nós somos amigos? Eles são amigos? Ou vocês são amigos? Se eu estou falando do Mike e de mim aqui, ó, eu, então fica como? Nós. We are friends. Então, acertou quem circulou o I. W-E. Nós somos amigos. Letra C. Se você está errando até agora, dá uma pausa e tente fazer os demais, ok? Se não, vamos continuar. The island is small. The island is small. A ilha é pequena. Nós estamos fazendo referência a quem? A uma ilha. Ilha é uma pessoa? É uma coisa? É uma objeto? Olha só. Aí, as opções que nós temos são. He. Pode ser he is small. Se referindo a uma ilha. Ilha é ele? Não. She. India também não é ela. It, pessoal. It. Small. It small por quê? Uma ilha. Ela não... Ilha não é ele e nem é ela. Ela é usado o it, ok? Que é como se fosse um ele e ela, só que para coisas que não são pessoas, ok? Para o que não são pessoas. Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, olha só. A letra D fala assim. You and I are Brazilian. Você e eu somos brasileiros. Gente, aí eu tenho que circular quem ali, ó. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. They are Brazilian. Eles são brasileiros. Ou you are Brazilian. Ele é brasileiro. Ou você é brasileiro. Ou vocês são brasileiros. Se eu estou falando de you and I, você e eu. Você e eu somos nós. E nós em inglês é we. Então, circula o i, tá bom? Letra E. Jack is English. Jack is English. O Jack é inglês. Ele é da Inglaterra. Ele é inglês, ok? Então, para substituir o Jack, eu uso she, ela, he, ele ou it, que já descarta, né, gente? Usado para coisas, objetos. He significa ele. E o Jack não é ele? Então, é he is from England. Ele é da Inglaterra. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos seguir. Gente, a questão número 3 fala assim. Rewrite the sentences, substituting the words in bold for a pronoun. He, she, it, we, you, they. Então, reescreva a sentença substituindo as palavras em negrito por um pronome. Ou seja, ele, ela, it, que é usado para coisas e objetos. We, you, they, ok? Letra A. Mike. Gente. Mike is four years old. Mike tem quatro anos de idade. Mike, ele poderia ser substituído por quem? Mike faz referência a ele. Então, he, 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 e reescreva a frase em amarelo. He is four years old. Viu? Reescreva aí, gente. Reescreva. Se quiser, pode pausar. Se você não tiver conseguido fazer antes ou se você estiver fazendo agora. Então, letra B. Jack and you are English. Jack e você é inglês ou Jack e vocês são ingleses. São ingleses. Então, pessoal, Jack, Jack, que é uma pessoa. E você, então, eu estou me referindo a vocês, que fica you. Então, no lugar de Jack e de you, você coloca assim, you, you are English. Só repita o are English, tá, pessoal? Que é essa partezinha de em azul. You are English. Ok? Então, próximo. Belle, que é uma pessoa. And Mike are on Marajó Island. Belle and Mike are on Marajó Island. Então, se a Belle, a Belle e o Mike estão na ilha de Marajó. Quem está na ilha de Marajó? A Belle e o Mike? Eles, pessoal. Então, fica they. Como é que escreve eles ou elas em inglês? Então, você coloca they e repete aqui o resto da frase, ok? They. Tá em verde, gente. Ok? Letra D, gente. Aqui é D, E e F. Porque deu uma... O sistema deu uma... Uma confundida aí. Olha só, gente. Aqui é a letra D, ok? Substitui aí. A ilha é maravilhosa. Incrível. Ok? Então, pessoal. Esse The Island, que é a ilha, é substituído por quem? He, she, it, you, they, we... O quê, gente? It. Porque é uma ilha, ok? Então, você coloca it is wonderful, ok? Coloque it, que é it is wonderful. It is wonderful. Letra D, essa letra aqui é a E, gente. Letra E. Bell and I are happy. Se a Bell e eu somos felizes, então quem é feliz? Nós, eu e ela. Nós somos felizes. Então, vocês colocam o I, que é W, é, gente. Nós. E repete o resto da frase. We are happy. E a última é a letra F, ok? Bell is five years old. Bell is... Bell tem cinco anos de idade. Quem tem cinco anos? Ela, gente. A Bell. Que Bell tá dando a entender que é uma menina, né, gente? Então, você coloca she. S-H-E. Que é referente a ela. She e repita o resto da frase. She is five years old. Ok, gente? Pessoal, e agora vamos passar pra pronunciation tip. Page 25. Então, vamos lá. Repita comigo, tá bom? Brother, brother, mother, there, that, there, this, this, those. Math, thinks, thing, think, thought, with. Ok? Se você achou que foi rápido, ou se você quer praticar mais, volte slide e pratique mais, que é bem legal, gente. Esse TH, às vezes você tem que colocar a língua entre os dentes pra sair um som assim como se fosse mais assoprando, ok? Pra sair essa pronúncia mais próxima do desejável. Então, gente, para casa, eu peço que vocês façam a página 26 e 27. Na página 26 tem esses quadrinhos. Então, pra fazer as questões, vocês precisam traduzir esses textos, tá, gente? Porque não tem como responder uma coisa que você não entende. Então, pessoal, eu desejo uma boa atividade pra vocês, que vocês se esforcem bastante, tá bom? Fiquem com Deus e a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Abraço! Fiquem com Deus e a gente vai se ver na próxima aula, tá bom?